Olá, boa tarde, o Jornal da Alterosa está no ar e eu te agradeço pela companhia. O desfile de um bloco carnavalesco na noite dessa quinta-feira em Belo Horizonte terminou em confusão. Bombas de efeito moral e foliões na delegacia. Olha só que tristeza. Essa foi a reação de integrantes do bloco Bicicletinha contra a ação dos militares. Bombas de efeito moral foram lançadas para dispersar o desfile que tomava a avenida no entorno da Praça Raul Soares. Houve tumulto e correria. O militares está dando um choque. Prenderam o cidadão ali, atropelaram a bicicleta dele. A polícia está prendendo todo mundo aqui, jogaram bombas de efeito moral, atropelaram a bicicleta dele e estão prendendo ele sem motivo aparente até agora. Os foliões que enviaram os vídeos afirmam que o bloco passava pela região da Praça Raul Soares com cerca de 700 integrantes, quando um deles tentou impedir que uma viatura passasse no meio do bloco, sobre a faixa de pedestres. Aí, a confusão teria começado. Quando a primeira viatura da Polícia Militar chegou no local para verbalizar com os ciclistas, esse policial foi hostilizado. Ocasião que a Polícia Militar precisou mandar um reforço e com a chegada de uma viatura da Rotam, os ciclistas jogaram uma bicicleta e tentaram agredir os policiais. Isso nós não admitimos. Um deles foi preso. Foi necessário o uso diferenciado da força, também com o uso de gás e de elastômero. Pois é, são imagens lamentáveis, né, para o início do carnaval. Vamos fazer um carnaval em paz, como o Leopoldo Siqueira pediu agora, né? Tomara que essas cenas não se repitam.